Fala pessoal, tranquilo? Tô aqui com mais um vídeo da nossa série da jornada do Rick Grimes no Project Zomboid E bom, a gente conseguiu finalmente escapar daquela cidade A gente começou lá que tá infestada de zumbis agora E aí eu vim parar aqui nessa cidade E aí eu em off mesmo, vim planejando assim onde é que vai ser a minha base principal E eu já sei onde é Então, pra ali ó, pra ali e pra baixo, pra baixo e pra esquerda né Pra direita na verdade, pra baixo e pra direita Tem um depósito de equipamentos e tal Então eu vou lá nesse depósito juntar equipamentos, botar tudo no carro E eu vou direto pra pro local onde eu vou fazer a base Que essa base vai ser tipo, a base assim, oficial, digamos Até a gente conseguir bastante equipamento pra tentar dominar a prisão Então, vamos lá Ó, eu tô 19 horas né Acho que não vamos conseguir pegar a programação de televisão Só agora, meia noite Beleza Então, bora Eita Fechei aqui o negócio sem querer Bele Vou pegar aqui essas coisas Tô com fome né Deixa eu pegar aqui ó Tito, lata de tomate Vou logo abrir isso aqui Aproveita e como logo Cadê? Comer tudo Depois pegar isso daqui Ser anotado Tá aqui Jogar essa coisa da plata vazia fora Beleza Vamos explorando aqui pra ver o que tem Nada, nada Prego Beleza Tá Acho que não tem mais nada por aqui Tá nevando cara Olha aí Isso é louco Talvez você já Já frio aqui fora E aí agora vamos explorar aqui essa vizinhança Sei que tem uma casa aqui O que que a gente acha Será que tá Tá linha pra casa? Não tô vendo ninguém Eu tô com fome ainda Caramba É, não tô vendo ninguém Não deu pra abrir Trancado Cara, vou quebrar essa janela logo Vamos ver os fatos Ah, não acredito cara Alarme Ah não, mano Não acredito nisso, velho Meu Deus do céu Eu tô com mais sorte pra alarme aqui Caramba, mano Tu é doido Bom, não sei nem o que eu faço Tá Tá Onde é que tá tendo esse alarme? Bora logo explorar aqui Que eu sei que tem uns galpõezinhos bem aqui Vamos perder tempo Porque se eu perder tempo já é Vamos lá Trancado Olha isso aqui Ai, cara Que merda, velho Não, eu tenho uma sorte de precisar lá Aí, parou Não, tem que ser rápido Porque, ó Semente Isso aqui é bom Tem que juntar os equipamentos logo pra mim Botar lá no carro, né O carro vai ser a nossa salvação Tá Beleza Semente de brócolis É bom também Pá de jardinagem Pra gente começar a nossa plantação E aqui Nada Os cachorros aqui Tem um saco Beleza Nada de Ó, parou o alarme, né Eu espero que Como a gente tá no meio do nada Não tenha atraído nada, né Nenhuma horda Nem nada Mas eu acredito que vai atrair Isso em alguns zumbis Ai, ai Vamos lá Explorar aqui logo O que que tem aqui Provavelmente como aqui é uma área interiorana Só vai ter, opa Uma pá Vai ter só semente Essas coisas, entendeu É bem provável que só seja isso Que a gente vai Achar por aqui Ó, semente Nada Nada E aqui Agricultura É bom Você pega livro, né Nada Beleza Tá Vamos aqui nesse lugar Logo Nada Um saco E Um saco Alarme em cada coisa Balde, ó Balde é interessante Porque a gente pode já parar a água da chuva Muito bom Nada Tem mais coisa pra cá, né Nada E um rastelo Vou levar Porque dá pra usar como arma Beleza Agora bora voltar lá pra O lugar onde a gente Disparou o alarme, né Espero que não tenha atraído Nada, cara Ai, velho Toda vez é uma complicação Puta merda Abaixo do alarme Ter me ferrado Na cidade Ó Chamou zumbi Sim, ó Espero que tenha sido só esses zumbis, cara Se foi só esse É tranquilo A gente mata Tem Três zumbis Beleza Vamos devagar aqui Pra gente estudar aqui a situação Opa Já me viu, né É, um me viu Botão ali Beleza Dá pra matar esse aqui Não, quer saber Calma aí Dá pra entrar Ai Meu Deus Tem um zumbi atrás de mim Foi pelo som, mano Não, tô chutando Tô chutando o zumbi Deixa eu ver se ele não tá aqui dentro da casa, né Ó, já tem zumbi lá dentro da casa Beleza Dá pra matar Vem, pode vir Aê, rapá Morre logo Tá, vamos Vamos explorar isso aqui rápido Não quero ficar preso aqui Cara, já tô com fome, mano Caramba Beleza Livro É Primeiro socorro de paralega Vou levar Ih, não tem mais espaço Vou levar por aqui Hum Revista do caçador Vou ler A gente aprende algumas coisas Bom que a gente vai ler rápido Mas vou acelerar aqui rapidinho Bora lá Leu Devolve Vamos ver aqui O que a gente acha Nada Ah, até que aqui não tem nada De bom assim Ah, eu esqueci de ver aqui a cozinha, né Ou não tem cozinha aqui Não tem cozinha Doideiro Ah, não, tá aqui, ó Doido Prego Tá pra levar Tá Um brócolis Vou comer aqui Que eu tô com fome pra caramba De novo Aí Nada No freezer Nem um enlatado, mano Nadinha Só um isqueiro Que eu vou levar Beleza Vamos aqui Agora Deixa eu ir dando uma olhada Pra ver se vai atrair o zumbi, né Opa Um abrigo, rapaz Bora aqui Vamos aqui Explorar esse abrigo aqui de Casa barricada Geralmente tem coisa boa Só tenho que achar por onde que eu tenho que entrar Vamos lá Opa, deu uma travada Deixa eu olhar aqui pra dentro Não dá pra olhar Tem zumbi Eu tô escutando zumbi lá dentro Ó É, tem zumbi, tem zumbi Beleza Tenho que Vou remover Essa barricada Daqui Vamos ver Aí Aí eu abro Eu quebro o vidro Removo os cacos de vidro Cara, peraí Eles vão subir por aqui Deixa eu esperar eles caírem Que é melhor Deixa eu me meter lá dentro, né Pode vir Opa Me derrubou, cara Caramba Sai daí, rapaz Morre Sai Caramba, não tô chegando quase nada Morre Aí Uma faca de manteiga Nada Nada de importante Subir aqui Tem zumbi Tem zumbi aqui Sai Tá aí Pronto Tá aí Opa, desliguei a luz sem querer Limpamos aqui a casa E cara Eu vou usar como abrigo temporário Essa casa aqui, né Porque tá tudo barricadinho Tudo bacana Então eu vou usar essa casa Mas Eu tenho só que organizar aqui umas coisas Que eu preciso tirar esses corpos aqui de dentro, né Pra não ficar Não ficar entre os corpos E também organizar aqui o inventário Deixa eu botar essas Essas coisas aqui de plantação Tudo pra cá Semente Pá Pá de jardinagem Tudo coisa que eu vou botar Aqui Eu vou achar Garfo de mão O que mais? Tinha um rastelo, né Também É, rastelo Tudo aqui vai ficar dentro dessa caixa Deixa eu ver O que mais eu coloco aqui Esses livros também Não vou ler ainda agora Então eu vou deixar aqui os livros Beleza Tá, já deu pra dar uma adivinhada Então Deixa eu só desbloquear ali a Desbloquear aqui a Porta, né Tirar essa barricada aqui Pra não poder entrar por aqui Porra, pá Pra Remover a barricada Aí Agora a bola vem aqui Tô até com uma Tábua na mão Essa Saiu Aí eu destranco a porta Pronto E agora só a barrica aqui Só que eu tenho duas tábua, né Eu posso barricar Tem que barricar pro lado de fora Opa Barricar Deixar bem protegido Deixa eu botar essa outra tábua bem Deixa eu ver um lugar que esteja fraco Aqui Aqui eu achei que é o quarto, né Beleza É Barricar E tá nevando, mano Voltou a nevar Pronto Tá aí Um abrigo bem fortificado, né Dá pra aguentar Nesses dias Só Tá Deixa eu comer alguma coisa aqui Abri essa lata de atum É Comer tudo Pronto Eu vou também colocar aqui Nessa caixa, né Que vai servir de Vou pegar você aqui no chão Vai servir de Enfim, uma caixa, né Pra guardar as coisas Pra gente levar Com a gente Então Eu vou botar aqui também Esses pregos Pronto É Joguei todos os corpos lá fora E Agora que eu vi É meia noite e dez Então já vou ligar aqui A programação da televisão Que Pra ganhar aqueles Aquelas habilidades, né Botar aqui no canal certo Live and live Diminuir mais Sintonizar Aí pronto É só esperar pra ganhar Ganhar o XPzinho Ganhar alguma habilidade Bora ver que a gente vai ganhar Até dar uma acelerada aqui Bora ver Tomara que seja carpintaria, cara A gente tá precisando De carpintaria Bora Pô, será que eu não vou ganhar nada, mano? Porra É, não veio nada Caiu o sinal e não veio nada Beleza Bora lá Então Não tem nada aqui Aí dá pra deixar ligado aí Porque tá no volume mínimo Então não tem problema Deixar ligado É O que mais que tá faltando Guardar aqui Que eu acho que tá faltando Guardar alguma coisa Pra adivinhar o peso Esqueci as enlatadas, né Guardar aqui Essa é pistola também Porque Não vou usar pistola agora Vou deixar aqui dentro Pistola Essa é duas chaves inglesas Acho que vai aliviar o peso Ih, não dá mais pra botar a chave inglesa aqui Tá, beleza Não dá comigo Não, bota Esses pregos também Vou botar logo lá na caixa Bota de batata Uma Essa lanterna Já tinha uma lanterna Ah, foi Bandei, beleza Esses pregos Pronto, fechou 10 de 10 aqui Não dá pra botar mais nada nessa caixa Deixa eu pegar aqui Essa outra caixa Ah, tem coisa aqui dentro Beleza Pô, mano Agora que eu fui Agora que eu fui Sacar uma coisa Eu não vou poder pegar Essa caixa aqui não É que eu lembrei Que tem essa frescura aí De não poder pegar Eu acho que nada Nada a ver, né Pra gente não poder carregar Uma caixa Que tem coisas dentro Mas Beleza Eu acho que Devia ser possível Assim carregar Na realidade A gente pode, né Carregar uma Caixas que tem Coisas dentro Enfim Pode deixar só para guardar Mesmo as coisas Bota esses restos Dos pregos aqui Pronto Bom Vou botar o personagem Aqui pra dormir, né Opa Tem uma marreta aqui, pai Beleza Até botar lá Rapidinho Bom A gente vai dormir aqui E Quando acordar, né O próximo plano Agora vai ser Ir lá no depósito Pegar os equipamentos Que tá faltando Serrote Machado Mais pregos Essas coisas E a gente vai embora Lá pra Colocar onde a gente Vai fazer o nosso abrigo Então Guardar as coisas aqui Ó Não é a lata de ator Não, cara Essa coisa aqui Também vou guardar Pronto Bem limpo, né Tá Ah, e antes de dormir, né Sempre é bom a gente Lavar Pra não ficar tudo Sempre assim Tudo sujo de sangue e tal Pra lavar Pelo menos o rosto O corpo Ah, e roupas A gente deixa pra depois A gente não Troca ainda Acho que ainda estão Em bom estado Bom estado A jaqueta aqui Já tá pela metade E o jeans Tá bom Beleza Tá aí Aí, agora sim A gente tá bem limpo Bora lá Opa Pra agora dormir Manhã É um novo dia E pra nossa surpresa Olha só como é que tá Aumentou mais Tá nevando tanto Que cobriu de neve Que doideira, mano Vamos logo Caramba, mano Olha só que da hora Nunca tinha acontecido isso comigo Quando eu jogo Quando eu jogo Projetivo Zomboid Sempre só chove Alguma coisa do tipo Mas neve Da hora, mano Da hora mesmo Bora comer aqui Essa lata de batata Aqui Tá acabando A nossa comida, né Tá comendo aqui Tá acabando rápido Beleza Lata vazia Joga aqui Vambora Bora executar O nosso plano O personagem Tá com frio Deixa eu ver Como é que tá ali A situação Tem um zumbi ali Tá Bora eliminar Esse zumbi logo, né Porque Enfim, né Vamos deixar os zumbis Dando sopa por aqui Pra gente perder A nossa base Morre Ai, rapaz Aê Ai, agora sim, né Bora lá O personagem Tá com frio É pra gente achar Um suéter Uma jaquita grossa Pra ele proteger Do frio Beleza Vamos procurar O carro Que tá pra cá Pra baixo E aí Com o carro A gente vai lá No depósito Pega as coisas E vai embora E vai embora Pra nossa base Nova base Futura nova base Melhor dizendo Opa Dei uma lagada Beleza Até que não tem Tanta Tô vendo Que eu não tô vendo Movimento nenhum Na verdade Livre de zumbi Beleza Aqui o nosso carro A gente vai botar Algumas coisas No porta-mala Dele O que der Botar no porta-mala Coisas dentro Dele mesmo E aí Partir pro Pro próximo abril De aquela travada Básica Bora O motor tá frio O motor tá frio Não quer pegar Ó Bora Aê O motor tava frio Congelou a gasolina Bora aqui A gente tem que Vim pra essa direção Aqui Bora lá O depósito Fica pra cá Mais travadinha Olha os corpos mortos Ali Pra cá Pra essa direção Olha Tem outro carro Aqui Da hora Vou logo dar uma olhada Nesse carro Né Quem sabe Esse aqui Não tá com O caramba Tá dando Essa travada chata Enfim Deixa eu olhar aqui Rápido Tá trancado Droga Porta-mala Tá Destrancado Beleza Deixa eu quebrar Aqui A janela Quebra Entrar aqui No carro Agora Bandage Levar esse bandage Não pesa nada Jornal Jornal Não tem nada Beleza Segui nosso caminho Maraca Quem diria Que ia ficar nevando Para Enfim Bora lá Bora pro nosso Destino A gente Só tem que Seguir aqui Reto pra baixo E a gente Vai cortar Pelo meio Da floresta Mesmo E chegar lá O nosso destino Até a próxima A gente Não Legenda Adriana Zanotto